Se tu tá pensando em usar o creme Nivea da Latinha Azul, tu precisa assistir esse vídeo antes porque eu tenho que te dar alguns alertas, algumas informações bem importantes aqui sobre esse creme, então assiste esse vídeo até o final e eu te encontro depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e esse canal aqui é pra desvendar tudo sobre o mundo dos cosméticos, analisar fórmulas, então se tu gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve aqui no canal porque tem muita novidade vindo por aí e também já curte esse vídeo se tu gosta de desvendar o mundo dos cosméticos junto comigo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Latinha Azul, o creme Nivea da Latinha Azul é o mais antigo dos cremes, né? Ele teve já muitas polêmicas em relação a petrolatos, eu vim desvendar hoje tudo aqui pra vocês e por que que eu falei ali na capa, no título desse vídeo, assista antes de usar, porque é o seguinte, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal sobre o creme Nivea da Latinha Azul, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês olharem com mais detalhes depois, mas assim, ali tem muitos comentários e me chamou muita, e me chamou a atenção em relação a pessoas com pele oleosa me perguntando se podem usar esse creme aqui. O que que eu quero falar pra vocês? Por isso que eu disse assista aqui antes de usar. Se tu tem a pele oleosa, uma pele com tendência a acne, é claro que isso não é regra 100% assim pra todo mundo, mas eu não indico usar, porque aqui a gente tem substâncias muito oleosas. Esse creme aqui, ele foi desenvolvido pra uma pele de uma europeia, por exemplo, com aquela pele seca, pele mais ressecada, precisando de uma hidratação urgente. Esse creme aqui, por mais antigo que ele seja, ele é perfeito. Ele tem água, tem óleos, tem substâncias aqui que vão retirar água do ambiente, vão fazer uma hidratação. Aqui a gente tem hidratação de diversas formas. Tem também o óleo que forma a película e que mantém essa hidratação por muitas horas. Só que o problema é que esse óleo que tem aqui, a gente tem os petrolatos e eles podem sim obstruir a pele de quem tem pele oleosa com tendência a acne, tá? Eu falo isso pra quem tem a pele oleosa com tendência a acne. Então, eu acredito que possa fazer o surgimento de acne e esse é o meu alerta pra ti, se tu tem esse tipo de pele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um creme super denso, amanteigado, aí a gente espalha e ele fica esbranquiçado como se ele fosse uma pomada. Ele lembra quase um hipogloss. Então, se tu tem a pele seca, tu passando ele na tua pele e fazendo essa massagem aqui, tua pele vai absorver, só que vai ficar com aquela camada ainda de óleo, uma camada mais grudenta. Minha dica é usar antes de dormir e aí a gente passa o creme, vai dormir e não se preocupa com isso aqui, ó, que ele não seca totalmente, tá? Muito por causa da composição dele que a gente vai falar um pouquinho agora. A gente tem aqui a parafina líquida. É um petrolato que é super polêmico, mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês cientificamente, tá? Comprovado já. A parafina é isso que tá aqui, ó, que tá deixando a pele com a consistência grudenta. É o que vai fazer a barreira na nossa pele. A nossa pele, ela tem água, tanto a água que a gente toma, né, a gente faz uma hidratação também de dentro pra fora. Então, a parafina líquida, ela vai segurar essa água. A nossa pele, ela não vai perder água pro calor, pro ambiente, vários fatores que fazem a nossa pele, que a nossa pele perca água. Então, ela vai formar essa barreira que é super eficiente. E, ao mesmo tempo, se tá aqui formando a barreira, o que que acontece? Não tá entrando ali nas nossas células, na nossa pele, ele tá aqui totalmente aqui fazendo a barreira. Então, a gente vai pensar juntos assim, se não entra na minha pele, não vai me fazer mal. Aqui, se ficou vermelho, é porque eu tô desenvolvendo algum tipo de alergia e não vou mais usar. Ok, o creme, ele não serve pro meu tipo de pele, pras necessidades, assim, da minha pele. Mas, se não desenvolveu nenhuma alergia aqui, então tudo ok, o petrolátum, ele não vai fazer nenhum mal. Outra questão é que, assim, ó, antigamente, tinha uma certa extração de petrolátum, que hoje ela tá bem purificada, então ali já é extraído o petrolátum, a parafina, numa forma que não vai fazer mal, né? Isso é um mito, assim, ó, bem antigo, então não vai fazer mal pra nós, pra nossa saúde. Mas, claro, se tu quer, bem tranquilo, né? Se tu quer optar por um outro creme que não tenha petrolátum, se cada um faz a sua escolha. Eu só quero desmistificar essa questão aqui com vocês, que é bem seguro, vocês podem usar de uma forma bem tranquila mesmo, que ele não vai fazer mal pra gente, por ele não entrar, né? Então, ele não vai entrar na nossa pele, ele não vai alcançar a circulação sanguínea, não vai conseguir fazer nenhum mal, assim, pra nossa saúde. Mas tem, sim, muitas opções de cosméticos pra vender, né? O que mais tem pra vender é cosmético, então, se tu quer um que não tenha petrolátum, mesmo que eu já expliquei, claro que não faz nenhum mal, aí vocês vão olhar ali no rótulo, e se tiver parafina líquida, é porque tem petrolátum. Então, daí vocês vão olhando os rótulos e vão escolhendo um que não tenha, por exemplo, tá? Mas não tem problema nenhum se tu quer usar, se não quer usar, cada um é livre, assim, pra escolher. É um creme bem completo, bem legal pra quem tem a pele seca. E aí, pra quem tem pele oleosa, a parafina líquida, ela pode, sim, obstruir os poros e causar o aparecimento de acne. Tem também a cera microcristalina, que ela faz a mesma coisa que a parafina líquida, ela faz essa camada na frente pra nossa pele não perder água pro ambiente. A glicerina, a glicerina é uma substância bem legal pra ter em cosméticos, se tu quiser, se tu gosta de analisar rótulos, procura alguma coisa que tenha glicerina, porque ela faz, ela segura a água, ela abraça a molécula de água, e aí deixa a nossa pele bem hidratada também. Aí eles têm o Eucerite, aqui na Nive, ela também foi a primeira, né, a empresa que desenvolveu esse ativo que faz uma ótima hidratação na pele. Tem o Panthenol, que faz aquela função regeneradora na pele, que é a provitamina B5, então é um creme bem antigo, foi bem inovador na época, né, acho que foi em 1911, se eu não me engano, então assim, é bem antigo, só que pra época ele foi super completo, tanto é que ele tá até hoje sendo vendido, tem muita gente que colocou lá nos comentários também, que tá com a pele linda só usando o creme Nivea da Latinha Azul, por exemplo. E aí vamos dizer que tu tem a pele mista, a pele oleosa, usou uma vez, te deu espinha, o que que tu pode fazer? Eu tenho algumas dicas aqui, então, pra vocês usarem esse creme, se vocês querem, né, ter uma utilidade pro creme e não vão mais usar no rosto, por exemplo, vocês podem usar nos cotovelos pra fazer hidratação, que é uma parte que é bem ressecada e ele faz, sim, uma ótima hidratação e recuperação dessa área, e também nos joelhos, tá? É uma outra área que vocês podem passar, que vocês vão ver que vai ficar bem hidratadinho. Se vocês quiserem passar nos pés, até pode, só que eu quero deixar um alerta aqui pra vocês. Sabe quando tu passa aquele creme no pé e que tu resbala? Aí tu cuida porque esse creme, ele vai fazer isso. Tu vai acabar resbalando, tem que ter bastante cuidado. Aí, às vezes, a gente até coloca uma meia ainda por cima pra melhorar a hidratação, e aí tem que, talvez, ir direto dormir, tá? Pra cuidar isso. Como ele não absorve, ele fica com essa parafina, essa vaselina ali, nessa camada mais externa aqui, pode que o nosso pé vai resbalar mesmo. Mas ele vai, sim, fazer uma hidratação bem legal no pé também. Mais uma coisa que eu faço é colocar nas cutículas. Por exemplo, eu não tiro as minhas cutículas, porque é uma forma de proteção. No momento que eu tiro aqui, eu vou estar abrindo pra bactérias, micro-organismos entrarem no meu corpo. Então, eu já tirei... Quando eu trabalhava em hospital, eu comecei esse hábito, tá? De não tirar as cutículas, que é uma forma da gente estar protegida. Então, aqui, eu hidrato bem a cutícula, e eu só vou empurrando ela pra cima. E aí, fica bem legal. Parece que eu realmente tiro, mas eu não tiro. Então, a gente fica com a cutícula protegida também, tá? E esse hidratante aqui, ele é bem legal nesse caso. Quem tem a pele do rosto seca, mais seca, ou com tendência, né? Ter a pele mais ressecada também ama esse hidratante, porque ele faz uma ótima hidratação e recuperação, pra quem tem essa pele mais ressecada. Também é legal, pra quem tem a pele seca ainda falando, é usar antes da maquiagem, porque ela não vai ficar com aquele aspecto mais craquelado, assim, por causa desse ressecamento. Vai ficar com um aspecto bem mais bonito. Tem mais uma função bem legal. Se tu pinta o cabelo em casa, tu pode colocar esse creme bem nessa região aqui, ó, pra proteger, pra não ficar com a tinta. Sabe quando tu pinta o cabelo, não passa nada, e fica aqui tudo manchado de tinta? Aí, tu pode aplicar ele. Eu acho que essa dica é bem legal. Aqui assim, ó, nesse contorno. E aqui nas orelhas também, tu aplica, e aí tu passa tua tinta, e depois tu só remove. Aí tu vai ver que não vai manchar tua pele também. E pra quem tem a mão ressecada, é uma região que fica mais exposta, tem gente que tem que trabalhar lavando muito a mão, então é bem legal pra fazer a hidratação nessa região também. Ou mais aqui assim, ó, se essa região é mais ressecada, fica bem hidratada. Eu passei agora, tá com um toque bem gostoso mesmo, assim, eu nem sei explicar pra vocês. Tá bem macio, bem legal mesmo a hidratação que dá nas mãos. Uma opção também é passar como hidratante labial. Eu não gosto, por causa do perfume que ele tem, por causa da essência, mas também é uma opção de hidratação. E outra coisa também, é que a gente consegue tirar a maquiagem com ele. Como ele tem essa consistência mais ali, de vaselina, parafina, que tem esses petrolatons, tem bastante óleo, o óleo, ele atrai óleo, né? Então, se eu colocar um pouquinho no algodão, do creme Nivea, e passar aqui no rosto, vocês vão ver que vai retirar a maquiagem também. Daí vocês olham o algodão, vai estar cheio de maquiagem, pra retirar rímel, é bem legal, é mais uma opção também de uso. E aí depois, vocês vão lavar o rosto, né? Então, pra quem tem a pele oleosa, não vai ficar com ele no rosto. Mais uma dica bem legal, é pra quem, assim, tem o atrito ali no meio das pernas, sabe quando tu vai caminhando, e essa região, ela vai atritando, tem gente que até tem assadura, aí tu passa esse creme ali na região interna da coxa, que tu vai ver que quando tu caminhar, ele vai deslizar bem melhor. É um creme bem interessante pra fazer isso. Eu uso na região aqui em volta dos olhos, que é bem legal de fazer a hidratação aqui, sabe quando tá ficando com aquela região aqui? Por mais que eu tenha pele mista, essa região aqui, ela não é oleosa, né? Então eu passo aqui, às vezes até eu coloco umas gotinhas de óleo de rosa na mosqueta também, pra ajudar ainda mais na hidratação. Até dar uma leve clareadinha nas olheiras, porque é por causa dessa ótima hidratação e renovação que o Panthenol faz. Enfim, gente, a gente tem vários usos, tá? Se tu comprou e tu quer também saber pra que mais tu pode usar, tem várias utilidades aqui, o creme Nivea da Latinha Azul, tem as versões maiores, pra quem usa mais também, é uma versão mais econômica ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Ficou o meu alerta pra ti que tem a pele oleosa, e sempre me perguntam lá no outro vídeo, pele mista oleosa com tendência acne, não te recomendo usar, porque por ter uma base aqui bem cera, bem parafina mesmo, que pode entupir os poros, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, e eu encontro vocês na nossa próxima dica, então, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri